Você já ouviu falar que um simples remédio pode acabar com o funcionamento da sua tireoide? Pois é, e não estamos falando de um remédio raro não. Tem medicamento que você encontra em qualquer farmácia e que muita gente usa que pode causar hipotireoidismo, hipertireoidismo ou até interferir no tratamento de quem já tem problema na tireoide. E o pior, muitas vezes a pessoa começa a ganhar peso, se sente cansada, tem queda de cabelo, o intestino preso e nem desconfia que o problema pode estar no próprio remédio que ele toma todo dia. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são esses medicamentos, como eles afetam a sua tireoide e o que você deve fazer se você já usa algum deles. Fica comigo porque o último remédio vai te surpreender e pode explicar muita coisa, muitos sintomas aí que você anda tendo ultimamente. Sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico em Deatuba. Já está inscrito no canal? Se inscreve, ajuda o nosso canal a crescer, curte e compartilhe esse vídeo. A maioria das pessoas nem imagina que um remedinho ou até um suplemento é capaz de alterar toda a função da tireoide. Então esse vídeo pode ajudar muita gente. A tireoide é uma glândula pequenininha que fica localizada aqui na parte da frente do nosso pescoço. Apesar de pequena, ela tem um papel enorme no funcionamento do nosso corpo. Ele produz dois hormônios principais, o T3 e o T4. Eles que controlam o seu metabolismo, a temperatura do seu corpo, o funcionamento do intestino, do coração, do cérebro e até o seu nível de energia. E quando essa glândula começa a funcionar de forma errada, seja para mais ou para menos, você pode ter uma série de sintomas. Pode se sentir cansado, fadigado, pode ter queda de cabelo, o intestino pode ficar preso, você pode ganhar peso, a pele pode ficar seca, pode ocorrer piora de uma ansiedade ou de uma insônia, alterações na menstruação e por aí vai. Então a disfunção da tireoide dá uma série de problemas. Mas você aí, você tem todos esses sintomas ou algum desses sintomas que eu te falei? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E você sabe então como é que está a tua tireoide? Para avaliar se a tua tireoide está funcionando bem, os exames mais comuns de sangue são o TSH e o T4 livre. Em alguns casos, a gente pode também solicitar exames de anticorpos, como o anti-TPO ou o TRAB, por exemplo. Principalmente quando existe alguma suspeita de doenças autoimunes, como Hashimoto ou doença de Graves. Mas o que muita gente não sabe é que existem vários medicamentos que podem interferir na tireoide. Pode causar tanto disfunções quanto atrapalhar o tratamento de quem já tem problema na glândula. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Quais medicamentos são esses? Vamos falar? O primeiro medicamento é o lítio, pessoal. Então o lítio é um medicamento bastante usado no tratamento do transtorno bipolar, em alguns casos também de quadros de depressão resistente. E apesar de ele ser eficaz ali no controle do humor, ele tem um efeito colateral bem conhecido. Ele pode interferir diretamente na tireoide. E o mecanismo é o seguinte, o lítio inibe a liberação dos hormônios tireoideanos, T3 e T4. Ele também altera a resposta da tireoide ao hormônio TSH. Isso faz então com que a glândula funcione ali de forma mais lenta. Com o passar do tempo, isso acaba levando a um hipotireoidismo subclínico ou clínico. Ou seja, a pessoa começa a sentir sintomas típicos da tireoide lenta. E esse risco ainda é maior em pessoas que já têm alguma predisposição, ou em quem já tem histórico familiar de hipotireoidismo, ou na presença de anticorpos antitireoidianos. Por isso, todo paciente que faz uso contínuo de lítio, deve ter a função da tireoide monitorada regularmente com exames de sangue. Principalmente o TSH e o T4 lítio. E se for detectado então o início de disfunção, muitas vezes é possível ajustar ali a dose do lítio, ou às vezes pode se associar a levotiroxina. Então o lítio é um ótimo remédio quando bem indicado, mas precisa de acompanhamento muito cuidadoso lá da tireoide, para evitar as complicações silenciosas. Segundo medicamento, os antagonistas do receptor de dopamina. A metoclopramida é muito usada. Você deve conhecer pelo nome comercial aí que é o plazil. O plazil é muito usado para aliviar náusea, vômito, refluxo. Mas pode também causar um aumento discreto e temporário do TSH. Principalmente quando você usa ali por longos períodos. Isso acontece porque a dopamina normalmente inibe a liberação de TSH. E quando então a dopamina é bloqueada, o TSH pode subir um pouco. Mas atenção, esse aumento geralmente não reflete um verdadeiro hipotireoidismo. E ele costuma ali ser leve passageiro. Na maioria dos casos, a função tireoidiana continua normal. Ou seja, o T4 livre permanece ali dentro do valor de referência. Então na maioria dos casos, não é necessário o uso de levotiroxina, por exemplo. Terceiro medicamento, os anticonvulsivantes. Então a finitoína, carbamazepina, o fenobarbital. Eles podem interferir de forma indireta ali no funcionamento da tireoide. Mesmo que a tua glândula esteja saudável. Esses remédios aumentam a atividade de enzimas do fígado. Principalmente as enzimas que metabolizam os hormônios. Com isso, os hormônios produzidos pela tireoide. O T4 e o T3. São quebrados e eliminados então de maneira muito mais rápida pelo seu corpo. Na prática, os níveis desses hormônios do sangue podem ficar então mais baixos. O que às vezes leva a interpretação errada de que a pessoa tem hipotireoidismo. Porque na verdade a tireoide está funcionando normal. Mas os hormônios não estão durando o tempo esperado ali na circulação. Aí o TSH sobe e o T4 livre, ele pode cair. Então, esse paciente começa a ter os sintomas do hipotireoidismo tudo de novo. Então se você faz uso contínuo desses anticonvulsivantes. E tem problema ali na tireoide, você vai precisar do acompanhamento ali mais atento com o endócrino. E pode ser que necessite ajustes ali na sua levotiroxina. Vamos lá com o quarto medicamento. O estrogênio, pessoal. A maior parte das mulheres não sabem disso. Mas os estrogênios, tanto em anticoncepcional, quanto na terapia hormonal ali na menopausa. Elas podem interferir nos exames da tireoide. Você sabia disso? O estrogênio estimula o fígado a produzir uma proteína chamada globulina ligadora de tiroxina. Essa proteína se liga ao hormônio T4 e transporta esse T4 aí pela corrente sanguínea. Só que quando o nível dessa globulina aumenta, mais T4 fica presa ali a proteína e menos o hormônio ativo fica disponível. Então nos exames, isso pode fazer com que o T4 total aumente. Mas o T4 livre ali, ela fica normal. E é por isso então que mulheres que usam estrogênio, o T4 total não deve ser interpretado isoladamente. O mais confiável é sempre olhar no T4 livre. O estudo publicado no jornal de endocrinologia mostrou então que mulheres com hipotiroidismo e que iniciam terapia estrogênica, frequentemente elas precisam de um aumento ali na dose da levotiroxina para conseguir manter os níveis hormonais ali dentro da meta. Então se você usa estrogênio, é importante que você saiba disso e acompanhe a tua tireoide. Vamos lá? Quinto medicamento é a suplementação de iodo. O iodo é essencial para a tireoide, mas o excesso pode ser perigoso. Doses altas, como as recomendadas por alguns médicos, podem bloquear então a produção dos hormônios T3 e T4 e até desencadear doenças autoimunes, como Hashimoto e Graves. E quem já consome sal iodato, consome peixes, consome algas, geralmente não precisa suplementar. Lembrando que o nosso sal no Brasil já tem quantidades suficientes ali para não faltar iodo. Então sem exames, sem indicação médica, a suplementação vai mais atrapalhar do que ajudar. Então cuidado pessoal, com essas suplementações enfreadas, prometendo melhorar os seus sintomas ou as suas doenças aí, com uma cápsula de suplemento, para de cair no conto do vigar. Mas agora, vamos para o último remédio que é usado para o coração e que pode alterar a tireoide, que é utilizado nas pessoas que fazem arritmia. Vamos lá? Sexto medicamento é a amildarona. A amildarona, que é o Ancoron, é um remédio muito usado no tratamento de arritmias cardíacas mais graves, como na fibrilação atrial, em pacientes com incência cardíaca, ou pacientes com taquicardia ventricular. Então é um remédio muito eficaz no controle de arritmias, mas ele contém altas doses de iodo. Então a amildarona pode interferir na função da tireoide. Pode causar tanto hipotireoidismo como hipertireoidismo. E essas alterações costumam surgir meses depois do início do tratamento, porque ele tem meia vida longa e acaba se acumulando nos tecidos do corpo. Se você usa amildarona, o seu cardiologista então vai sempre acompanhar a função da tua tireoide, mesmo que você não esteja sentindo nada, já que essa alteração é muito comum de quem usa o Ancoron. Esses então são os principais medicamentos que podem alterar a sua tireoide. Sabendo disso, você não só consegue monitorar melhor os seus sintomas, como também ganha o poder de agir rápido e proteger a sua saúde. Não ignore os sinais do seu corpo. A tireoide comanda muita coisa e merece atenção. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com quem precisa saber disso. Pode fazer toda a diferença aí na vida de alguém. Cuide-se, fique atento e lembre, conhecimento salva a vida. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.